Não preciso de grandes edições de vídeos para falar com você, meu amigo e eleitor. Quero pedir o seu voto e seu apoio nessa caminhada eleitoral. Vamos juntos continuar seguindo em frente com a política do bem, pois eu sou seu servidor público e me orgulho muito disso. E estou na câmera sempre, votando e defendendo os reais interesses da população. Não defendo os políticos, defendo o povo. E é assim que eu quero continuar. Firme, seguindo em frente. Conto com o seu apoio. 23-023.